Nós vivemos agora sobre uma pressão antidemocrática do presidente Jair Bolsonaro e do golpismo que ele apregoa a cada dia com mais virulência no Brasil. Recentemente, os ataques eram no Tribunal Superior Eleitoral. Sem nenhuma prova, ele dizia que o voto seria fraudado se não fosse voto impresso. Voto de papel, coisa arcaica. Outro dia, eu lembrava, quando o deputado Sandoval, há 20 anos atrás, que nós fizemos na Assembleia Legislativa um debate sobre o voto em urna eletrônica e a garantia que ele nos dá e a segurança. Há 20 anos atrás, o presidente agora, para atacar o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, para atacar o sistema democrático, começou a atacar o voto, como se o voto não tivesse que ser respeitado. Esse era o sinal, o recado do presidente da República. Agora, ele mirou os seus canhões antidemocráticos para cima do Supremo Tribunal Federal e pede o impeachment de ministros que estão cumprindo com o seu dever, inclusive para ver quais são aqueles que apregou golpes e o processo antidemocrático no Brasil. Para impedir que seja investigado ele e os seus filhos, ele ameaça o Supremo Tribunal Federal. É a bola da vez, mas não tenham dúvida. Depois disso, virá a bola da vez o Congresso Nacional. Foi assim na ditadura. Chegaram a fechar o Congresso Nacional. Por enquanto, ele está de bem com o que ele chama de centrão. Inclusive, não vetou o orçamento paralelo, são 16 bilhões e meio. Estranho. Anunciou o veto e não fez. Mas depois, deputado Zeca disse, ele virá para cima também do Congresso Nacional. Os arrobos antidemocráticos desse Bolsonaro são conhecidos pelo Brasil há muito tempo, desde que daqui da tribuna ele enalteceu Ustra, um torturador. Quem faz isso é capaz de tudo, do ponto de vista de romper com a democracia. E eu estranho o silêncio dessa casa. Estranho o silêncio da presidência desta casa, que tinha que ser enfático. Um recado precisa ser dado ao presidente da República. Atos antidemocráticos ferem a Constituição e tem que ser punido com impeachment. Nada menos que isso merece o presidente Jair Bolsonaro. A abertura de um dos mais de 150 pedidos de impeachment. Ao invés disso, o que a Câmara acena, presidente, e eu vou terminando, é dizer que as coisas estão na normalidade. Mentira, não estão na normalidade. Os trabalhadores vão perdendo direito em nome da normalidade. MP 1045 da escravidão. E agora o presidente anuncia que tem pressa na reforma administrativa, que vai cortar o serviço público brasileiro e a sua prestação na educação e na saúde. Nesse sentido, é preciso dizer que nós não podemos manter uma pauta antipopular, cortando o direito dos trabalhadores, nos colocando para o mercado como fiadores do conservadurismo e da retirada de direito, em reuniões com banqueiros e com a XP, e deixando que a pauta carregue contra os trabalhadores e o povo, enquanto o presidente faz chantagem antidemocrática. Fora Bolsonaro, é a palavra de ordem que deveria estar aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.